Vejam agora no canal Loucos por Stories os melhores stories dessa noite da influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já está em casa e os dois vão assistir um super filme essa noite Virginia já mostrou alguns momentos dessa noite com o Zé Felipe e o Herbert fez um café para os dois Gente eu fiz um café a Virginia vai provar porque eu não sei se eu fiz a medida certa sabe Você vai tomar também Zé Felipe Por que você colocou essa blusa feia dentro? Gente você nem sentiu Não mas eu já sei que é essa blusa tecido dela Banhozinho tomado Prontos para assistir é sério filme filme né Sério né É sério? Vou assistir esse filme Depois falo para vocês se é bom Virginia contou que desde que o Zé Felipe chegou em casa ele não desgruda mais dela até no banheiro Ele está indo com ela gente Vamos ver momentos do Zé Felipe e da Virginia dessa noite de domingo Até na porta do banheiro gente Ah é assim então O que é? Então tchau Tá indo? Tá indo? Vai vai O que que você tá andando atrás de mim hoje o dia inteiro? Tô não Tá sim Onde que eu tô indo você tá indo? Hein? Eu sei Tô querendo alguma coisa né José Tô querendo alguma coisa Tô querendo alguma coisa Tô andando atrás de mim Tô querendo assim Tô querendo andar atrás de mim o tempo inteiro Tô querendo assim Tô querendo